Já estamos aqui, pessoal, ó Tô sem óculos, tô curtindo aqui, ó Olha a água, olha a cor dessa água, bem clarinha Aí a gente tá... o pessoal tá pulando aqui da ponte Até as crianças estão pulando, mas eu tô com medo porque eu achei um pouquinho fundo Dá pra pular, mas eu tô criando coragem ainda, ó Eles acabaram de pular Salve, galera, depois a gente vai pular mais Grava Tamis pulando, hein Tô subindo aqui pra... pra maior escadaria Olha lá Ai, você veio e jogou o corpo todo pro lado De repente O ar é muito... o meu irmão que é bobo, o ar é muito puro Calca ainda, gente O ar todo... Caminado Olha lá, gente Olha lá, gente O que é isso, filha? O que é isso? Nossa pizza chegou agora Portuguesa... portuguesa com... Eu quero fazer graça Eu quero fazer graça Portuguesa com frango catupiry É frango catupiry e portuguesa A gente jogou aquela ali deles também, ó Portuguesa com frango catupiry Bom dia pessoal, hoje já é domingo Agora são nove e meia da manhã, né É... tem uma igreja aqui do lado Acho que eles estão cantando aqui Eu acho que estão aqui para o convite Mas a gente vai passear de barco hoje Vamos na Lagoa Azul Já peguei meu biquíni oficial É porque o outro, galera Falei para todo mundo Se eu mergulhar ele sai Tá frouxo, cara Pode continuar assim Vamos na Lagoa Azul hoje É... Olha que vista linda Vamos na Lagoa Azul Acho que a gente vai em 3 Lagoas Acho que o barco vai deixar Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês Vou ficar escuro aqui Mas eu vou virar a câmera Acordar com essa vista maravilhosa E tudo de bom Olha essa casa aqui Tem umas roupas ali Penduradas, né Mas eu vou virar aqui para vocês Tem essa fiação aqui, né Que fica... Não deixa a paisagem ficar mais bonita, né Aí tem essas casas aqui atrás Aí para aquela parte de lá É onde o restaurante que a gente foi ontem comer pizza Vai andando para lá direto Direção àquela montanha lá Aí a parte que a gente fica tomando banho É aqui Na frente E pula dali, ó Do trampolim Tipo um trampolim É... Agora a gente vai andar mais para lá Ali a pousada Olha essa casa aqui É uma... Eles já lugam, né Uma pousada E é isso aí Daqui a pouco eu mostro mais para vocês Beijo Tchau Gente, agora nós vamos pegar esse... Esse barco aqui, ó Para a gente ir para a Lagoa Olha, todo mundo aqui esperando Vamos para a Lagoa, gente Agora eu vou te mostrar, vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês quanto peixe tem aqui É bom Olha que lindo Olha que lindo Já é domingo Olha, o Dene não sei não Ele foi em casa Como só o macarrão Ele tinha esquecido, Maria Ele tinha combinado com a gente Não sei se vai dar para vocês verem A quantidade de peixe que tem aqui Olha, gente Quanto peixinho Porque não dá para ver direito Já tem muito Aí já está o pessoal, ó São 10 horas agora O pessoal já está aqui tomando banho E a gente vai pegar Esse barco aqui, ó Vamos pegar esse barco Para a gente ir lá nas outras Lagoas Aí eu acho que a gente vai pular na água de lá Aí eu mostro o mar Olha que vista maravilhosa, gente Muito lindo, cara Estou apaixonada por esse lugar Direito de imagens aqui na filmagem Essa amiguinha aqui Depois eu vou deixar o Instagram dela lá na descrição Que ela tem quase 4k de seguidores no Instagram É o barco, galera Lá atrás está a galera na sombra e água fresca Olha essa água, gente Está verdinho Que lindo Acho que a gente está chegando perto da Lagoa já Tá bacana, tá? É Não Não Estamos chegando aqui onde a gente vai descer, ó Aí o pessoal fica tudo pegando na água Então eu mostro Vamos chegar aqui, ó O pessoal acabou pegando na água E eu vou ter a imagem para pular agora E é isso aí Tá bacana, tá bacana Tem? Porque ele está só do lado, só do lado Aí eu fico E ela nada Ela saiu E o Rafa foi me empurrando Me jogou pra de baixo E a água também foi me puxando Quando foi, me empurrando Ele me puxou E a água também foi me empurrando 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 Agora a gente tá chegando aqui pra almoçar Nessa outra lagoa aqui, ó Olha, gente A água também começa clarinha, bonita Hum, muito linda A gente tá entrando aqui agora Olha É, é Recanto dos Pássaros, Ilha Grande É outra ilha aqui, né A gente tem um nome aqui, não esqueci agora Recanto dos Pássaros Chegou a comida do pessoal aqui Daqui a pouco vai chegar não É, vai ser igual a nossa Gravando junto aí, ó Gente, ó, deixa o vídeo aqui Deixa o vídeo aqui Essa princesinha aqui, galera Vou deixar bem na descrição aí Ela tem quase 4 mil seguidores do Instagram Quero geral seguir ela no Instagram lá Lá aí nos comentários e no... Tá vendo agora o nome da Denise Tá dando água e meia a minha boca Ó, meu sério, bruxo Tá bugado, pô Até, doutor Você tá cheio que eu sou entupido, ele vai... Acho que eu coloquei bastante Nossa, chegou agora Laranja, manga, abacaxi, limão, maracujá e morango Mas é natural mesmo, não é? Natural da fruta, pessoal Ah, tá Eu quero um de manga Ela quer um de manga E eu quero um de manga Ó, Vinícius Vai botir esse arroz aí Aqui, essa comanda aqui tá com você Anota o suco de água Esse arroz aí pra quatro vem pouco Olha o restaurante Olha o restaurante Acabou que a gente tá indo ao restaurante O sol tá queimando Olha essa aqui, essa água que faz E outro restaurante É, acho que a gente vai pra onde agora? Pra outra ilha, né? Pra outra ronda É E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri